Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar o algoritmo da multiplicação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente já sabe que, para poder fazer uma multiplicação, a gente pode utilizar contagem. Mas imagine você ter que contar 4 vezes 28 tracinhos, por exemplo. Ia demorar muito, não é verdade? Então, a gente tem um algoritmo, uma sequência de passos que nos permite fazer multiplicações com números um pouco maiores de uma maneira mais eficiente. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu vou explicar aqui os passos do algoritmo. Vou explicar uma sequência de passos para a gente obter o resultado. Eu quero que você tente entender a sequência de passos que a gente utiliza e não o motivo exato pelo qual a gente está dando cada passo. Porque o motivo de cada passo tem uma explicação um pouco mais complexa. Neste momento, eu quero só que você entenda como executar os passos, ok? Vamos lá! Para multiplicar 4 vezes 28, observe. A gente sabe que 4 vezes 8 é 32, não é verdade? 4 vezes 8 é 32. Eu deixo o 2 do 32 aqui e o 3 do 32 eu escrevo bem aqui em cima. Aí, a gente vai fazer o seguinte. 4 vezes 2 agora, você sabe que é 8. Aí, a gente vai adicionar esse 3 aqui. 8 mais 3 é 11. Aí, eu escrevo 11 bem aqui. 4 vezes 28 é 112. Fácil desse jeito. Vamos fazer mais uma multiplicação, ok? Agora, a gente tem 25 vezes 36. Imagine você ter que fazer 25 vezes 36 tracinhos e depois contar tudo. Seria muito trabalhoso. Agora, veja como é que a gente faz essa mesma multiplicação com o uso do algoritmo da multiplicação, ok? Vamos lá! Você já sabe que 5 vezes 6 é igual a 30, não é verdade? Eu escrevo o 0 do 30 aqui e o 3 do 30 vem para cá. Agora, você faz assim. Já fez 5 vezes 6? Agora, você faz 5 vezes 3. Você multiplica assim. 5 vezes 3, você sabe, é igual a 15. Aí, você adiciona esse 3 que ficou bem aqui. 15 mais 3 é 18. Aqui está. Ótimo! Agora, a gente vai multiplicar com o 2. A gente vai fazer 2 vezes 6 e depois 2 vezes 3. Os resultados a gente vai colocar a partir daqui, ok? Veja só como vai ficar. 2 vezes 6. Você sabe que é 12. Eu deixo o 2 do 12 no pé da coluna do 2, ok? E o 1 do 12, ele vem para cá, ok? Então, 2 vezes 6 é 12. Eu deixei o 2 do 12 aqui e o 1 veio aqui para cima, ok? Pronto! Agora, eu já fiz 2 vezes 6. Agora, eu faço 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Aí, eu adiciono esse 1 que ficou bem aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Mais 1 dá 7. E eu escrevo aqui em seguida. Perceba que a gente escreve da direita para a esquerda aqui embaixo, né? Pronto! O que a gente vai fazer agora é colocar um traço assim e fazer uma adição, ok? Nessa coluna, nós temos apenas 0. Ótimo! Nessa coluna, 8 mais 2 é 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui. O 1 do 10 vem para cá, que eu coloco só um tracinho. 1 mais 1 é 2. 2 mais 7 é 9. Então, a gente pode até dizer que 25 vezes 36 é 900. Nessa multiplicação, 25 e 36 são fatores e o resultado, a gente diz que é o produto. Beleza? Está na hora agora de você praticar. Esse vídeo foi feito de coração para você. Espero que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!